Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então, tropa, como prometido no vídeo de ontem, trazer pra vocês o raidzinho insano aí, né, bem? No plano BR dos Platinoss. Já vai pulando aqui em cima na base dele, né, tropa? Já vão pulando igual a gazela, Platin! Olha lá, apareceu o TNT libera da liberada dezessete, chuva dezessete, Platin! Respeitou, ó, bem? Não vai correr pra bater, TNT libera da dezessete, chuva dezessete! Ah, porta de madeira. Ó, o lootzinho, já começamos a juntar o lootzinho já, tropa. Loot ruim, né, mas... Ó, a máscara, eu precisava de uma máscara. Vai, Platin, apõe a cara aí, Platinoss. Já vamos começar o raid então, tropa. Ah, valeu! Cuidado que explode! Ó, o outro tá lá em cima, ó, atirando de pistola. Ó, o servidor começou agora, né, galera? Então não tem como eles também ter arma, né? Então não adianta ficar bravo que os caras não têm arma. Porque eu ainda dei sorte, né, tropa? Matei um cara que tava dormindo e aí tava com essa SMG na mochila. Tava com SMG, tava com 300 pés também e tava dormindo lá na trade zone, galera. A trade zone não, ele tava dormindo na clube de óleo. Cadê o gabinete e essa base, meu Deus? Ah, eles me trancaram aqui, ó. Ah, mano! Beleza, explodiu. Ah, já saímos também. Eu tenho um planador, mas não tenho combustível. Ah, tem uma rampa aqui, ó. Ainda não tem combustível no planador. Oi, Platinovski. Tentei libera, 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 meu Deus do céu. Libera, dando na onde? Tentei libera, chute, 16. Platinovski. Ah, mas esse não morreu. Olha, pulou. Tentei libera, dando. Volta. Volta aqui, Platinovski. Tentei libera, libera, dando. Ah, não contou tiro, ó. Deu uma cabeça e não contou tiro. Mas esse foi rápido também, cara. Vamos, Platinovski. Platinovski é o flash na construção, tropa. Vocês viram isso? Bob, o construtor. A nova moda do Platinovski. Ah, o luxo deles aqui, ó. Tá no segundo andar, por isso que eu não achei lá. Eu acho que vai ser vários andares, né? No primeiro andar não vai ter nada, só... Provavelmente vai ser a bancada, né? Que deixa embaixo. Aí no andar de cima deixa o luxo. No terceiro andar deixa as forjas, né? Ah, banho. Cuidado que esproque. Falei que explodia, Platinovski. Eu falei, eu disse, eu avisei. Ah, falta três bombas. Quatro, né? Três. Falta três bombas ainda. Três. Três. Nossa, coloquei foi tudo agora. Meu Deus, só vai acabar as bombas, mas não vou conseguir arredar os Platinovski. Explodiu, abriu, abriu, beleza. Ó, 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 o gabinete aqui, ó. Libera dano, libera dano. Meu Deus do céu, chuva. Dezessete. Olha esse Platinovski é muito inteligente, galera. Olha isso. Já sumiu. Ele tá bugado, ó. Já sumiu o gabinete, ó. Já trocou o gabinete de lugar. Libera dano. Chuva e trinta e dois. Ó, já trancou aqui, ó. Tô falando. Esses caras jogam demais, ó. Jogaram muito bem. O que aconteceu? Eles largaram o loot pra trás, pegaram o gabinete. Já correram, esconderam o gabinete. Já trancou. Aí, ó. Já me trancou. Já deixou de pedra ali, ó. Acabou. Os caras são muito rápidos, ó. Apesar que não deu tempo, né, galera. De eles pegaram o loot, né. Mas se eles tivessem conseguido pegar o loot ali, se fosse um pouquinho mais rápido. Mais rapidão, né. Não tinha o que fazer também, né, tropa. Tentei liberar dano, liberar dano. Chuva e dezesseis. Platinho, respeito, ó. Quase que me tranca aí no Platinose. E aí, os caras tá tomando raid. Tá fazendo o quê? Os caras tá construindo, tropa. É por isso que eu falo pra vocês, galera. Mantenha a cabo na hora do raid, tropa. Os caras tá jogando aí, ó. Não tem nem o que fazer, galera. Agora, provavelmente, já vai estar tudo de pedra lá por dentro, ó. Acabou. Não tem mais o que fazer. O loot que eu consegui pegar aqui já era, tropa. Já, beleza. Agora o loot não dá pra pegar mais, não. Vou levar esse loot aqui embora, galera. Já vou voltar. A mochila já encheu. Se pegar mais aqui não vai ter como fazer, né. A gente pode acabar morrendo. E eles pegarem o loot de volta, né. Aí não adianta. Deixa eu vir jogar fora. Beleza. Já vamos voltando aqui. Entrada pra gente, ó. Já vamos com as bombas fabricadas, já, ó. Mais onze bombas. Ah, está tudo aqui em cima construindo, tropa. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Eles largam o loot pra trás. Não tá nem aí. Eles querem saber de defender a base. Tem liberado, liberado, dá um chute. 32, platina. Ó, esse platinose que tá de pará. Bem, meu Deus. O cara é um construtor. É o bob construtor, tropa. Devagarzinho pra não cair, platina. Já fez balé hoje. Oi, bem. Tem liberado, liberado, dá um chute. Nossa, 48 na testa. Platina respeitou. Ó o outro aqui, ó. Esse cara tem que ficar esperto com ele, tropa. Ele me tranca aqui que eu nem vejo. Esse aí na construção eu vou falar pra vocês, viu. Ele é o mestre. Olha o luxo deles aqui, ó. Não mudaram de lugar não. Eu falei? Tá tudo de pedra agora. Ah, meu Deus. Não é pra cair, não. Platina. É o alfa, né, bem. Platina fazendo platinagem, né, tropa. Você já sabe como é que é, né? Dez bombas. Beleza. Mas eu não morri. Ah, não morri, não. Beleza, abriu. Colocar mais um aqui só pra tentar quebrar de baixo também. Beleza, subimos. Eu tô com medo do outro me trancar aqui dentro, galera. Aquele cara é um construtor lá. Aquele cara que constrói muito rápido. E não é PC não, meu troco. É mobile, celular, viu. Eu não tô em servidor de PC, não. Opa, mais loot. Não, agora eu peguei tudo o loot desse. Já era. Já era não, né? Só farmar de volta. É loot sem queimar, então não faz muita diferença. Vamos levar embora de novo. Ó, aqui embaixo, onde eu quebrei, já construiu de volta, ó. Ó, também se eu tivesse o cara lá embaixo, ele já tinha me trancado, tropa. É o que eu falei, ó. Esse cara aí, ele é muito rápido na construção, tropa. Não tem o que fazer. Galera, eu vou fazer o seguinte. Vou levar esse loot embora e vou voltar com a 12. Eu tenho uma 12 lá na base. Beleza, galera. Voltando aqui, eu tô com duas bombolas. Vou tentar dar um going death nisso aqui. Ah, mano. Aí ele abriu pra mim e entra pra dentro, mas não sou bem. Platino. Aí já... Olha lá, eu tô falando, galera. O cara é muito rápido. Meu Deus, Platino. Eu tenho que ter um azalo com esse Platinovus aqui, viu. Que nem eu não consigo construir tão rápido igual esse Platinovus. Não tem nem me dar bomba explodir, tropa. Olha ele aqui, ó. Olha, é doido pra me trancar aqui dentro. Mas agora não tem loot mais nenhum, tá, tropa? Eu já guardei o loot todo na base. Voltei sem roupa. Com a roupa de couro até que eu peguei deles. Que eu tô com a... Acho que eu, se não me engano, a perneira e a bota só de couro, né. O resto eu guardei tudo. E essa 12 aqui que tá com 7 tiros, né, tropa? Então eu tenho esse tiro e mais 2. Olha. O cara é mais rápido que a bala, tropa. E me trancou aí, ó. Tá valendo. Vamos ver como é que tá por dentro da base deles. Ah, se tivesse guardado as duas bombolas, olha, ó. Tinha que quebrar essa parede. Olha, lá vem ele construindo. Ele vai quebrar. Eu tenho certeza que ele vai quebrar. Vai tomar só uma dosada na testa. Sobe, alfa. Ó, quebrou. Oi, platina. Toma. Agora você não foi mais rápido que a bala, né. Tome. Não foi o caramba. Já me trancou, eu tô falando. Não, não trancou não. Não deu tempo. Ele usou o reviver, platina. Toma. Na testa. Platina, respeito alfa. Ah, o loot ficou... Nossa, mais loot, tropa. Meu amigo, eu vou colocar pra fabricar machadinho e... Machado e fogueirinha, né. Daí eu levo o loot embora. Se eu morrer, eles não vão pegar nada. Oi, bem. Vai, abre a porta de novo. Abre, platina. Abre a porta de novo. Se eu olhar, vai tomar a mão na testa. Ó, fabricar machado. E aqui fabrica fogueira com a madeira. Então, se eles me matar, não vão pegar nenhum loot, ó. Tá vendo? O loot, a pedra que tava na mochila. Ah, toma. Ó, esse cara é muito rápido, galera. Meu Deus do céu, platina. Platinovsky, você que morreu aí agora, o Bob Construtor, comenta no vídeo que eu quero falar com você, platinovsky. Tem que ter umas aulas. Não tem jeito. O cara é muito rabitropa. Meu Deus do céu. Esse tá de parabéns, viu? Ó, ó os platinóvsky aqui, ó. Tome. Toma. Toma. Ele pegou minha doze, filha da mãe. Acabou a munição, galera. O que que eu fiz? Eu tentei esconder a doze pra ela sumir, né. Dez minutos ela some. Aí eu ia ficar segurando eles até a doze sumir. E eles não iam ficar com a doze, né. E na verdade ia ficar sem loot nenhum. Porque o loot deles eu travei. Vou ficar aqui, ó. Toma, faca contada na testa. Toma, Tramontina. É a briga de falar da Tramontina, mas toma. A minha tá mais afiada, platinóvsky. A minha é original da Tramontina. Tome. Eu falei que a minha é original, platinóvsky. A sua é paralela. A sua veio do Paraguai. Essa sua, Tramontina, não presta. Toma. Toma. Vai no soco mesmo, platinóvsky. Toma. Toma. Oi, já vem o outro aqui nas costas. Toma. Toma. Aba. Tome. Respeito alto, platinóvsky. Toma. Ah, morreu todo mundo, ó. Acabou-se. É 3x1 na Tramontina. Christopher. Tiago. Christopher. Deixa eu ver se tem mais loot aqui, né, tropa? Vou deixar tudo travado aqui. Vou encher a mochila de caveira e machado de pedra. Na hora que eles vêm pegar, eu vou encher a vida logo. Ah, lá e vem. Lá e vem, ó. Vem, vem, vem. Tome. Já tomou só uma na testa. Platinense peito alto. Prazer, X. Prazer, Tramontina. Platinense. Não tem o que fazer, Platinense. O alfa é o mito da Tramontina, bem. Não adianta, Platinense. Vamos gastar essa escada também, né, tropa? Porque não pode deixar a escada pra eles também, né? Porque se não... Dessa vez eu trouxe a escada, mas não usei. Então não adianta. Tropeza aí pra eles não usarem a escada, né? E aí, se eles me matarem, vai pegar isso aqui, ó. Caveira, fogueirinha. Uma calça, uma bota. E é só o que eles vão pegar. E lembrando, tropa, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos, hein? Tamo junto, é nóis. Espero eles abrirem a porta aqui. Com certeza eles vão abrir. Mas tem outras portas, né, galera? Então o GoicDev não adianta. Não tem como fazer, não. Se você tiver bala de doze ali, já não tem nem o que eu fazer também, né? Tomar uma dosada na testa aqui e já era. É só uma bala de doze na boca. Hoje iniciou um servidor também lá no outro mapa, galera. Então vamos dar um salve pros Platinose que estavam lá. Eu não lembro o nome de vocês, Platinose, mas... Eu vou postar o vídeo de vocês, tá, tropa? Eu tava gravando. Olha, tome, Tramontina. Tome, Tramontina. Tome. Ah, tô travado. Tô bugado aqui, tropa. Como é que eles estão me acertando? Que bug é esse, meu Deus do céu? Eu tô dentro da base ou não tô? Ah, agora desbuguei. Mas eles estavam conseguindo me acertar. Meu Deus, abriu a porta. Toma. Eu já tomo uma 80. Tomou 80 Platinose. Ai, meu Deus, agora tomei mais uma. Nossa, agora ferrou. Não tem mais o que fazer, não, tropa. Toma. Nossa, ainda dei mais 80 nenhum. Houve vontade de usar o Reviver, galera. Não vou usar, não. Não tenho o que fazer. Tem muita gente ali. Beleza, galera. Já nasci aqui na base, ó. Só desfazer agora a fogueirinha. Desfazer a... Mandar. Desfazer o Machadinho de Pedra. E guardar o Luxo, né, bem? Bom, galera. Depois que eu dei esse Raid... Depois que eu dei esse Raid. Eu dei essa Tramoya. Tudo neles ali. Eu descobri que os Patronólicos eram BR, né, tropa. Eles começaram a comentar lá no chat. Aí eu vi que eles eram BR, né, galera. Se eu soubesse que era BR, não tinha ido. Mas então, hein, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e tchau. Obrigado.